Oi Mali, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tranquilo, tudo certinho. Bom gente, vamos passar um pouquinho de informações para vocês, né? Sobre esse guia, sobre o material que a gente está fazendo. Mas seria legal vocês entenderem um pouquinho desse contexto, né? Como é que nós chegamos aqui, como é que a gente se organizou como União Vegetária Internacional, como SVB, o que aconteceu nesse meio tempo. E eu gosto sempre de lembrar que em 2004 eu estava num restaurante em São Paulo e de repente eu vi um folhetinho lá em cima, né? 36º Congresso Vegetariano Internacional, Costão do Santinho. Daí eu saí do restaurante e falei assim, ah, deve ter um monte de bicho grilo lá, né? Porque eu tinha saído da macrobiótica para o higienismo, então eu tinha uma série de questões com alimentação vegetariana mais refinada. E eu vi muitos vegetarinos comendo queijo, né? Então eu falava, poxa... Aí daí eu saí e aquele negócio ficou martelando na minha cabeça, né? Falei assim, não, eu preciso ir lá, né? Eu fiz faculdade de medicina para trabalhar com o vegetarianismo, eu preciso ir lá. Daí voltei para o restaurante, peguei o folheto e escrevi, né? Para a sociedade vegetariana. E daí dentre os milhares de funcionários, né, Mali? Caiu justo na mão da Mali, né? O e-mail que eu mandei. Só tinha Mali, né? Fazendo tudo. E foi aí que eu conheci a Mali. Daí eu fui lá para o Congresso, em 2004, e aí que a gente se conheceu. Conta um pouquinho para a gente, Mali, como é que foi a criação da SVB. Para quem não sabe, a Mali que criou e fundou a SVB, né? Ela ficou... Quantos anos a presidência, Mali? 14 anos? 12 anos, 3 mandatos, né? 13, 4, 12. É, de 2003, porque a sociedade foi criada em 2003, né? Para organizar o Congresso, justamente. Mas aí não dá para entrar muito em detalhes, mas enfim. Nesse Congresso foi muito bacana aqui no Brasil. Brasil, ele, né? Muita gente ali, né? Conheceu o veganismo, virou vegano e foi um boom, assim, porque estava também tudo muito começando, internet, tudo isso, né? Mas a gente já tinha um grupo grande de pessoas que estavam já, né? Numa lista de discussão que eu criei também, a Veg Brasil e tal. Veg Latina, tinha bastante latino-americano também. Então, ali eu conheci o Eric, mas ele já tinha escrito, ele está falando de bicho grilo, mas ele mandou uma foto, ele numa pose lá de yoga. Depois ele... Enfim, quem tem história tem passado, né? Então, logo eu já convidei ele, eu vi, né? O potencial dele, tudo, o currículo dele. Um nutrólogo vegano, né? Imperdível. Eu já convidei ele pra ser o coordenador do departamento, né? De nutrição. E ali a gente colou, né, Eric? Não desgrudou mais. Sim. E fizemos muitos, né? Trabalhos juntos. Os trabalhos da SVB mais importantes, assim, na área de saúde, tudo, os programas, tudo. O Eric estava ali, firme, ajudando. E aí, assim, daqui a uns dias eu vou falar sobre a história do vegetarianismo e também talvez a gente fale em outra hora, né, Eric? Porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui e agora... Mas, assim, lá pelas tantas, eu acho que foi em 2012, né? A gente já lançou na SVB um guia de nutrição vegetariana. E, então, lá naquela época a gente já comentava, ah, isso aqui, daqui uns dois, três anos a gente vai ter que atualizar, também vai ter que fazer, porque era pra adultos, vai ter que fazer uma versão pra crianças, infantil e tal. Todos esses, né, o que envolve todo esse trabalho a gente já sabia, já conversava e tal. Mas, depois, em 2015, eu deixei a presidência e o Eric também saiu, né, do departamento. E, assim, essa ideia continuou válida, porque esse guia, aí que tá, né? Esse guia, ele vai preencher, eu acho que, uma lacuna. E não só no Brasil, né, como no mundo todo. Não tem um trabalho de fôlego completo, como esse guia está sendo, né? Que possa servir de referência pra alunos, estudantes, né, de nutrição e tal, pra professores até, pra todos os profissionais na área de saúde, de nutrição, de nutrologia e afins. E, assim, ó, pra organizações, pra gente também ir lá, né, e defender, junto aos governos, né, programas, né, de merenda vegetariana, enfim, tudo tem que fundamentar. E nesse guia traz todos os achados científicos mais recentes, tem 700 referências científicas. Não é tendencioso, não é de uma corrente. Ah, então aqui o médico é crudívoro, então vai ter só coisas sobre o crudívoro. Não, não tem corrente, são os trabalhos como um todo científicos que fundamentam que a dieta vegetariana, vegana, é segura, né, traz benefícios pra saúde. O que que é bom, o que que não é bom, tá tudo ali. Então, eu tenho muita alegria, muito orgulho, né, em poder participar desse processo, junto com o Eric, porque eu acho que vai, vai, assim, servir muito. A gente quer trabalhar esse guia em universidades, faculdades, claro, é, bom, ele tá, vai ser lançado internacionalmente, né, pela IVU, então a gente tá trabalhando agora na versão em inglês, porque o Eric escreveu ele em português. E lá pra novembro, início de novembro, a gente acha que vai conseguir lançar o guia em inglês e logo também o português. Os dois estão sendo trabalhados, tem diagramação, é uma série, é um processo longo isso aí. Mesmo depois de escrito. E pra escrever, né, a gente já queria logo ter, vamos dizer assim, foi escrito em 2012, 2015 ali, é que daí eu saí da SBB, né, da presidência. E já estaria, vamos dizer assim, na época de fazer uma nova versão, porque esses achados, hoje em dia tem muitos estudos, constantemente saem novos estudos. E eles precisam estar, né, atualizados ali. Mas aí aconteceu isso, e enfim, e aí agora, não faz muito tempo, é que a gente começou a discutir, não, então vamos fazer agora, ele internacional, né, lançar e trabalhar ele em várias línguas, né, porque, tá, tudo bem, inglês é uma língua, vamos dizer, universal, é a mais universal, mas tem muita gente que não fala inglês. Fala espanhol, fala português, fala francês. Chines, fala chinês. Então, a nossa ideia é, paulatinamente, né, conforme a gente, né, consegue também, né, recursos, tudo isso custa dinheiro também, tempo, tudo isso a gente vai lançando em outros idiomas também. Então, inicialmente, a gente até estava com a ideia, né, que lá atrás, antes da pandemia, de lançar no congresso da IEVU, que seria em Beijing, na China, e aí veio pandemia e tal, no fim, a gente até cancelou o evento lá na China, e, enfim, agora o nosso próximo evento vai ser na Índia, a gente, né, quer estar com esse manual aí pronto, levar embaixo do braço, antes disso, já trabalhar, talvez traduzir para alguma língua local, o Tamil, por exemplo, é onde eu mais tenho, né, relacionamentos. Enfim, é um trabalho muito forte que nos espera, muito trabalhoso, a gente comenta às vezes, né, Eric, quanto detalhe, quanta coisa que precisa, que é tudo por trás dos bastidores, para a gente chegar a um resultado como esse. e continua, agora, né, a gente está trabalhando na divulgação, está fazendo, né, as artes, tem, né, muita gente nos ajudando nisso. Bom, aí, assim, qual que era a nossa ideia? Bom, então, a gente resolveu, o Eric, né, fez um retiro para escrever esse guia, ele ficou seis ou sete meses, né, dedicado praticamente só a isso, só para isso. Então, a gente pergunta, tá, mas por que que, né, né, aqueles médicos americanos, que também são, né, já estão há anos aí falando e tal, por que que eles não fazem isso? Por causa disso. Você tem que se retirar praticamente seis ou sete meses e fazer só isso. É um trabalho voluntário, né? É trabalho voluntário, a gente vai dar esse guia de graça para quem quer, né? Então, assim, gente, é um esforço gigantesco. Segundo, em primeiro lugar, não é nem segundo, tem que ter competência para escrever um guia desses. Então, a gente conhecendo a história do Eric, aqui no Brasil ele já é bastante conhecido e tudo nessa área, o Eric tem as condições para isso. Então, assim, juntou, né, uma série de condições que não são fáceis de juntar para a gente poder fazer esse trabalho. E aí, então, bom, a gente estava, então, com o trabalho pronto em inglês e a gente estava pensando, tá, a gente precisa de um parceiro, por que a IVU? A IVU é uma organização de associações vegetarianas. A gente não tem, assim, um staff, é um conselho, né, eleito lá, tal, de gente do mundo todo, mas a gente não tem uma estrutura para fazer um trabalho de divulgação e tal. A gente, há 100 anos, há mais de 100 anos, o trabalho da IVU é organizar um congresso em algum lugar do mundo, mas quem organiza são as sociedades membros nossos. Então, a gente, a mesma coisa, a gente ia precisar de um parceiro, uma sociedade que é membro da IVU. A gente estava, né, vendo, tá, quem que poderia ser, tem a Vegetarian Society, nós temos o nosso, né, muita, muito relacionamento, relacionamento muito bom, inclusive, o nosso endereço é lá na Vegetarian Society do Reino Unido. Então, a gente estava considerando, nisso, a Mônica liga e disse, ah, olha, não sei o quê, papapá, outro assunto. E a gente tinha falado, bom, a SVB também seria uma parceira muito ideal para a gente, né? Primeiro que está aqui, né, nós somos da SVB, nós, né, por muitos anos, a gente, né, esteve bem ativo dentro da SVB, ainda somos da SVB, lógico. Então, a gente tinha pensado, não, a SVB seria um parceiro também muito bom para a gente nos ajudar a divulgar esse guia. Primeiro, adotar o guia, porque a gente quer que as sociedades adotem, né, adotem e divulguem, e a gente precisava de um parceiro que nos ajudasse nesse trabalho de divulgação e tal. E aí eu falei isso para a Mônica e logo, né, foi conversado isso aí, a SVB topou de ser a nossa parceira. Então, é a nossa parceira ideal, a gente valoriza muito essa parceria, porque a SVB, né, primeiro que está, assim, é a nossa história também, né, e segundo, porque ela tem condições de nos ajudar, né? Então, a SVB está muito bem estruturada e realmente está nos ajudando nesse trabalho. Magnífico, que eu acho. É, o que ajudou muito, assim, é que não basta só a gente ter um material técnico, a gente tem que ter essa capacidade de fazer uma difusão desse material. Circular, circular. Circular. E acho bem legal na história da Mali, porque, assim, eu acho que logo depois da SVB, você já assumiu a América Latina também na presidência, né, do vegetarianismo. Sim. E você está como presidente da União Vegetariana Internacional desde 2011, é isso? Desde 2011. Mas eu, antes de existir a SVB, eu já era coordenadora para a América Latina dessa União Vegetariana Internacional. Porque o meu primeiro congresso internacional foi em 1994. Eu tenho quilômetro rodado, gente. e foi em um congresso da IVU, né? Então, lá eu conheci Peter Singer, né? Eu comecei lá atrás, então. Então, logo eu me tornei coordenadora para a América Latina e comecei a trabalhar aqui na região, né? Juntar, assim, eu, na verdade, em 92, eu escrevi um livrinho e esse livrinho começou a circular também e ele começou, me obrigou a estudar mais. É, porque começaram a me fazer perguntas. E aí que eu fiquei sabendo do congresso e tal. Então, a coisa foi andando. E daí, no ano seguinte, eu fui na Califórnia no Festival Vegano. Olha, gente, no congresso esse de 94, eu não sabia que existia vegano. Não existia no Brasil essa palavra ainda. Então, lá eu descobri um grupinho lá quebrando o pau. Porque foi o último ano que a ASU permitiu queijo lá no evento. E os veganos estavam brabos demais. E aí, eu, né? Que era ovo lácteo há 10 anos já. Não sabia que existia vegano. Eu pensei, ai, mas não é um exagero isso? Mas, no final, eu fiquei amiga desse grupinho. E aí, eles estavam organizando no ano seguinte, na Califórnia, em San Diego, um festival vegano. Que mais tarde, eu trouxe pro Rio esse festival, em 2009. E eu fui lá e voltei vegana. Aí, eu não conhecia nenhum vegano no Brasil. Em parte nenhuma. Não tinha. Eu morava no Rio. Eu comecei a ir nos restaurantes, pedir pizza sem queijo. O pessoal me olhava com... Essa aí veio diretamente de Marte. E assim foi. Então, é muito trabalho, né, Eric? Muita estrada pra gente chegar ao que chegou agora. Então, eu valorizo demais esse teu trabalho, Eric. Acho que ele é maravilhoso, vai ajudar muita gente. E aí, o pessoal tá fazendo algumas perguntas sobre o guia, né? Até pra explicar pro pessoal. Precisamente, ele tem 770 referências científicas. Em formato Word, ele tá com mais ou menos 550 páginas. E isso, na hora de formatar, ele deve aumentar um pouquinho. Então, eu imagino que chega a umas 600 páginas. E o que é bem interessante é que, assim, tanto a parte técnica, que é que eu fui montando mais focado pra parte nutricional. Esse foi o principal foco pra mexer com os nutrientes mesmo. Proteína, ferro, cálcio, zinco, enfim. Mas aí, tinha claro que tem o recheio da parte de saúde, né? Então, eu coloquei as principais meta-análises, os estudos que mostram a questão de saúde de vegetarianos. E, nesse meio do caminho, alguns temas novos surgiram. Então, eu achei que o guia tava ficando tão completo, porque eu não sabia quando eu comecei a escrever. Eu não sabia aonde que ia chegar, né? E daí, eu achei que seria muito interessante se a gente tivesse uma ideia que eu já tinha tido pouco antes de sair do SVB, que seria um material todinho calculado de cardápios pra que qualquer pessoa que se tornasse vegetariana falasse assim, como é que faz isso? Ela pudesse pegar ali, opa, eu vou seguir aqui essa sequência aqui, né? Porque, por isso, eu tenho uma base. Tudo bem, que eu posso fazer uma individualização com o nutricionista, mas pra que a pessoa já não ficasse perdida. Em qualquer campanha também que houvesse da Iviú, da SVB, que a pessoa pudesse ter um material ali pra poder se pautar e não ficar no escuro, né? De como montar a alimentação. E aí eu convidei algumas nutricionistas, então nós temos a Débora Medeiros, a Marise Berg, a Ana Júlia Rosa, a Milena, e elas fizeram 30 dias de cardápios completos, cada um com 4 restrições por dia, né? Café da manhã, almoço, lanche e jantar, contemplando 5 principais locais do mundo, né? Então tem o cardápio brasileiro, tem o africano, tem o asiático, tem o indiano e tem o chinês. Então, o que é legal também que pra quem não é, pra quem é brasileiro, pode fazer o cardápio chinês pra experimentar, você tem opções também, mas ele tá todo calculado com os aminoácidos, com ferro, com cálcio, com tudo. Então, qualquer pessoa que pega esse material tem a segurança de ver essa contemplação nutricional. E pra gente, uma experiência muito boa do primeiro guia que a gente teve é que o legal é que a gente lança as coisas, mas o trabalho voluntário é muito esse. Quando você tá no coração, você lança, você não sabe onde vai chegar, mas é a sensação que você precisa lançar aquilo. É um trabalho que você não sabe se vai ser, entre aspas, em vão e nunca é em vão, porque a gente vai lá, faz, joga e a gente deixa espalhar. E a gente viu que foi muito interessante que muitos alunos de faculdade de nutrição começaram a usar esse guia pra fazer monografias. isso levou o vegetarianismo de uma forma muito intensa pra dentro das faculdades de nutrição. Então foi muito legal ver depois de um tempo os alunos chegando e falaram assim, o material que você fez foi muito legal pra gente usar na faculdade. Então a gente tem essa expectativa também desse material servir como apoio pra vários profissionais de saúde pra quem tá estudando. Então, já respondi a pergunta aqui, vai ter sim uma versão impressa, a gente tá vendo as formas com que isso vai acontecer, mas de qualquer forma ele vai estar disponível em PDF gratuitamente e a forma impressa a gente vai ver como fazer isso com o menor custo possível porque a nossa ideia não é monetização em cima do material, é justamente fornecer informações e conhecimentos de forma gratuita. Então esse é o nosso intuito. O mundo tá num momento que a gente não tá podendo protelar muito mais as coisas, né? A gente tá com mudanças climáticas, mudanças aí fortíssimas que a gente precisa ter uma atitude um pouco mais incisiva pra promover mudanças. E aí nesse contexto também, só somando essa informação, teve uma parte que eu acho que é muito importante que é essa parte climática que daí nós convidamos a Cíntia, né? A Cíntia é do departamento aí do meio ambiente da SBB, pessoa extremamente capacitada, então ela escreveu um pedaço dessa parte que contempla as questões ambientais. E aí eu preciso contar pra vocês uma das coisas mais interessantes, né? Que a gente achou aqui, que a gente vai começar a divulgar logo nessas próximas semanas. Eu mudei de São Paulo e moro no sítio, né? Então a gente começa a ver as coisas que o pessoal faz, né? Por aí. E um dos pontos mais interessantes é que a gente começa a perceber que a produção animal é uma produção todinha pautada em suplementação. Os animais são suplementados em tudo. Em B12, em proteína, em ferro, tudo é suplementado para os animais. Fora os antibióticos, né, Eric? Fora os antibióticos. Porque isso é de praxe o uso mesmo, né? Todo animal inflamado, infeccionado, isso vale para ser humano, a gente perde massa muscular. Então eles têm já esse cuidado, né? Cuidado, entre aspas, de não deixar o animal ficar infectado. Então a antibiótico-terapia é usada normalmente com frequência. Mas o que foi legal foi um levantamento que eu fiz para esse material com toda essa parte de suplementação animal. E isso tira um pouco essa ideia de que o vegano tem que suplementar e o anívoro não. É que o anívoro já está suplementado diretamente pelo suplemento de animais. Calço é suplementado para a vaca em lactação, proteína é suplementado para os animais, os frangos são suplementados com todos os suplementos que você imagina, a vaca recebe B12 na forma de cobalto. Então são várias coisas, tem dados bem contundentes para a gente colocar lá inclusive DH para peixe. A formativa do ômega 3 que é o DH, os peixes são suplementados com óleo de peixes pequenos. Então eles tiram os peixes, separam o óleo e oferecem para a ração do peixe grande para consumo humano. Então tem toda uma cadeia que até então não era tão comentada, mas que a gente fez um apanhado disso e vai ser bem legal passar essas informações para vocês. então novembro, né, Malia? Nossa ideia de estar com... Nossa ideia de lançar em novembro, né? Até porque até lá vai estar pronta mesmo essa versão em inglês, né? E a diagramação também, tudo isso leva tempo, né? Sim. E novembro é o mês do veganismo, né? Além disso. E do meu aniversário também. Esse é o aniversário, né? Claro que isso aí não é nada importante, mas coincidentemente, né? Então, a gente está projetando para o início de novembro o lançamento, né, em inglês e português. Então, até lá, né? Já está chegando porque é muito rápido, né? Mas vai ser um trabalho que vai, assim, servir, né? Para vários setores e vai ajudar muito, né? Eu acho. Profissionais e estudantes e isso no mundo todo porque, né? Não tem esse material. É isso. Há uma carência. O que tem, existe um... Não tem, eu digo assim, de uma organização vegetariana. Então, se um jornalista lá da Inglaterra ele quer saber alguma coisa, ele tem que pegar uma... Ou então, um profissional de saúde lá da Inglaterra, ele quer saber alguma coisa sobre vegetariano, ele tem que pegar o que tem a posição da Associação Dietética Americana que a gente usou por muitos anos sobre dietas vegetarianas, que é bem curtinho porque eles têm limitação de espaço, não dá para expandir. Então, existe uma carência no mundo todo desse material. Então, ele vai ser muito útil, né? Porque há muitos mitos, muita desinformação, muita informação errada, plantada, inclusive, para desviar. A gente sabe disso. Toda hora aparece na imprensa aí alguma coisa colocada ali para criar confusão mesmo. Então, esse guia vai ser realmente um guia, né? Uma coisa que vai... As pessoas podem se guiar por ele, podem pesquisar nele. E essa é a versão profissional. Depois nós vamos lançar também uma versão para leigos, mais enxuta. E pretendemos também, no futuro, fazer a versão para... Porque esse é para adultos. Vamos fazer também para a versão infantil. E tem vários planos aí, né, Eric? Que a gente não vai... Pode contar todos, né? Não vamos abrir tudo, porque senão acaba a surpresa. Ideias não faltam. Ideias não faltam. É porque o nosso processo, assim, é tudo com esforço próprio. Então, a gente tem que colocar uma parte do nosso trabalho profissional encaixado num pedaço para poder achar espaço na agenda para produzir esse material, né? Então, porque assim, a gente não tem recebimento financeiro para isso. Nem a Mari como presidente recebe nada. Eu como diretor do departamento também não recebo nada financeiramente. Então, esse é um trabalho que a gente precisa organizar a vida para poder encaixar e fazer. E toda hora, né, Eric? A gente, sábado, às 10 da noite, está trabalhando. Não tem dia, não tem hora. São muitas horas, muito detalhe para a gente alinhar, né? Então, se não fizer isso, não sai, né? E a gente, realmente, a gente não tem horário. Não tem, assim, essa... Bateu às seis horas, levantou o martelo, larga o martelo. Não, a gente continua trabalhando. É sábado, domingo e feriado. É, não tem essa. Mas, assim, o retorno que a gente tem é muito grande também, porque a gente vê que isso ajuda muito as pessoas. E também para a gente alavancar a nossa causa, né? Porque, por exemplo, esse guia que está aí até hoje, até a SVV já fez uma segunda edição, ele foi feito também já numa situação que a gente precisava convencer as nutricionistas, né? De que a dieta saudável é segura e tal. Então, foi escrito... O Eric escreveu esse texto aí para a gente apresentar para as nutricionistas da terceira... A terceira... Como é que é? Terceira... Conselho Geral de Nutrição 3, que é São Paulo e Mato Grosso, né? É. E aí, elas fizeram um parecer favorável por causa desse trabalho. E também a gente usou ele para fazer uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, que depois foi muito útil para a gente lançar a campanha Segunda Sem Carne e a merenda vegetariana nas escolas, que foi em 2011. Se a gente não tivesse feito a audiência pública com as nutricionistas, elas iam cruzar os braços e não iam deixar passar. Mas a gente fez esse trabalho e aí elas adotaram, elas viram que tinha consistência. Então, foi muito útil esse guia, já além de servir, como o Eric já falou, para estudantes, né? Porque eles têm que ter um material confiável. Então, é assim, gente. A internet tem milhares de informações e tal, mas quem que vai dizer no que você pode confiar ou não? Esse que é o grande problema. Então, a gente precisa de uma referência que seja idônea, que você possa confiar. Então, isso é muito importante, esse trabalho, nesse sentido. Esse material, eu tive o cuidado de referenciar parágrafo por parágrafo. Então, qualquer informação que você fala, puxa, da onde está a referência científica desse parágrafo? Está ali a referência, você tem ali como pegar e utilizar em qualquer estudo, qualquer coisa que você for fazer nesse sentido. Então, é justamente essa base. É explicitado tudo, né, Eric? Não é guardado nenhum conhecimento. Está tudo ali. Tudo que tem até hoje, né, de achados científicos, está sendo descrito ali, referenciado. Então, assim, é um guia muito completo mesmo. Não existe esse guia ainda. Então, assim, a gente está muito feliz em estar podendo patrocinar isso de certa maneira, né, e distribuir isso aí, por todas as vias. A gente vai tornar ele disponível em arquivo eletrônico e também impresso, né? Claro que impresso tem um custo bem alto, né? Então, lógico que não pode ser doado, né? Mas vai ter um preço que cubra os custos e alguma coisa, né? Mas vai... A gente vai, assim, tentar o máximo possível disponibilizar esse material. Respondendo também, né, Mali? Tem alguém perguntando se a gente vai disponibilizar isso ou tentar entrar em governos, em prefeituras, municípios, né? Sim. Você vai explicar um pouquinho também? Sim. Claro, a gente... Inclusive, quando a gente vai, né? A gente está até com outro projeto aqui em andamento de abordar algumas prefeituras, né? Para tentar expandir essa alimentação vegana nas escolas. Esse guia também é útil porque a gente pode, né? Já levar o guia e mostrar para as nutricionistas, né? E fazer todo esse caminho que a gente já fez em São Paulo. E que se não tivesse esse guia e as nutricionistas ficarem seguras, a gente não tinha conseguido. Então, é... Tem muita importância. Então, a gente quer, né? Trabalhar com os governos. Não só no Brasil, a gente vai fazer esse trabalho ao nível internacional. Então, universidades, assim, governo, políticos, né? Na política também, porque eu tenho dito muito, nós, vegetarianos, nós temos que entrar na política. Tanto como candidatos, como assim, como não candidatos, mas participar dos debates públicos, ir nas audiências públicas, levantar nossa voz, mostrar o que, né? Os benefícios do vegetarianismo. Porque muitas pessoas, a gente sabe disso, não são vegetarianos porque desconhecem os benefícios. Então, a gente precisa fazer isso. Então, esse material serve, né? De referência pra pessoa saber o que ela vai dizer. Ter segurança, né? Na hora de falar. Na parte nutricional, lógico, né? Tem outras vertentes, assim, que são outros materiais. Mas na parte... E depois tem mais uma coisa. Sempre falei isso aí pro Eric. E que bom que o Eric apareceu bem no início dessa trajetória da SVB. Porque se não tivesse um pilar, como eu digo, forte ali, que você pudesse ter segurança, né? Que não vai falar besteira, como se diz, que você pode confiar, seria muito complicado. Porque como é que você vai, né? falar aquilo que você não tem segurança, né? No campo de nutrição. E segundo, você não pode, assim, querer que uma mãe, por exemplo, né? Deixe... Quando vai no médico e diz... O médico diz, não, você tem que voltar a comer carne. Ela vai voltar porque ela não vai arriscar a vida do seu filho. Agora, com esse material, nós podemos dizer, não, você não precisa deixar. Troque de médico, entendeu? Troque de médico. Porque é possível, sim, você gestar, você esperar o nenê. O nenê pode ser vegano, de nascença, e você pode ser vegano em todas as fases da vida. Mas você precisa ter segurança pra isso. Então, assim, eu acho que eu fiz um esforço muito grande pra organizar esse congresso, praticamente sozinha aqui em Florianópolis, em 2004. Tive, claro, ajudas, mas, assim, eu era, assim, a que, vamos dizer, a pau pra toda obra. Então, eu acho que um dos presentes que eu recebi foi o Eric. O Eric logo apareceu e me ajudou, né, muito nessa trajetória de construir a SBB. E aí, esses projetos que a gente iniciou lá atrás, hoje eu tava pensando, Segunda Sem Carne, a gente lançou em 2009. Já fez, já fez dez anos em em 2019. a merenda vegetariana, esse ano tá fazendo dez anos. Gente, já tem dez anos um programa que é o maior programa do mundo de merenda vegetariana, vegetariana vegana, vegetariana estrita. Então, isso aí é inédito. O Brasil se tornou, a Segunda Sem Carne no Brasil é a maior do mundo. E ela, como eu digo, ela começou grande, porque ela começou numa cidade gigantesca aqui em São Paulo. com apoio governamental, né? Antes disso, tinha uma cidadezinha lá na Bélgica de 30 mil habitantes que conseguiu essa façanha, né? Mas em três meses a gente lançou aqui em São Paulo, numa cidade de 16 milhões de habitantes. Tem 16 ou tem mais, não sei. Mas numa cidade gigantesca. Então, São Paulo são dois milhões de refeições que servem por dia. É o maior restaurante do mundo. Se você um dia servir, merenda vegana, é um impacto tremendo. Não tem nenhuma campanha nossa, nenhum trabalho nosso que tenha esse impacto. Então, eu sou muito, assim, entusiasmada com a Segunda Sem Carne para trabalhar justamente com governos, com políticas públicas, porque ali, realmente, eles não podem, de certa maneira, não podem, não querem, né? A gente gostaria de ter merenda vegetariana vegana todos os dias, óbvio. mas o governo, né, tem, tem, tem as alianças, tem uma série de restrições ali, mas a Segunda Sem Carne eles podem. Então, é um começo importante, né? E com isso, né, você vai, claro, você vai trabalhando todas essas questões, você vai educando todo, todo esse, esse contingente de pessoas, né, de nutricionistas, enfim, é um processo todo, né? Então, é muito, muito legal mesmo. E a gente conseguiu, inclusive, no Ministério da Saúde, né, o guia do Ministério da Saúde estava sendo praticamente lançado e a gente conseguiu entrar ali para mexer e a gente conseguiu tirar a parte ruim que falava do vegetarianismo, então, não conseguimos deixar exatamente como a gente queria, mas melhoramos muito, né, melhoramos muito o guia nutricional do Ministério da Saúde, que, aliás, a gente usou, quando a gente lançou a segunda sem carne em São Paulo, com apoio do governo, a indústria da carne escreveu para o prefeito, que era o Kassab, na época, e disse, olha, tem que tirar o apoio, essa campanha aí, a prefeitura não pode apoiar porque a nossa carne é muito saudável, nós damos muito emprego, que é o, é o principal argumento, nós geramos muitos empregos, e aí, na época, o secretário era o Eduardo Jorge, ele pegou ele e disse, Marli, responde isso aqui, né, porque estavam reclamando, eu peguei o Eric e disse, Eric, vamos responder isso aqui, o Eric disse, ué, simples, o guia do Ministério, o próprio guia do Ministério de Saúde, disse que o brasileiro está comendo muito sal, muito açúcar e muita gordura, precisa reduzir a carne, precisa, né, o açúcar, o sal. Aumentando a carne, reduzindo o feijão, né, o sal acontecendo. Isso aí, então, nós estamos ajudando o governo a fazer a lição de casa, respondemos isso e referenciamos com o guia, daí a importância de ter guias, né, guias e tal, e aí, ó, calamos a boca da indústria da carne, né. Daí, pra gente fazer uma live só pra ficar contando as coisas que já aconteceram, porque teve tanta coisa interessante nesse meio do caminho, os congressos, tudo isso, né, é muito gostoso lembrar, assim, tem alguém perguntando se foi o Paul McCartney que começou a Segunda Sem Carne no Mundo. O Paul lançou junto com a gente aqui no Brasil, já existia a campanha, bom, a campanha Segunda Sem Carne, ela existe desde 1973, nasceu lá na Harvard University, nos Estados Unidos, né, mas só que ela era assim, ela não tinha estourado, vamos dizer assim, ela estourou quando o Tobias, que era o presidente da Associação Vegetariana lá da Bélgica, ele convidou o presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que era um indiano, pra ir na cidade da cidadezinha dele, porque o parlamento europeu é a 60 quilômetros dessa cidadezinha dele, e ele estaria no parlamento europeu. Então, o Tobias teve a ideia genial, né, de pegar e convidar ele pra fazer uma palestra e convidou o prefeito da cidade. Então, quando esse figurão chegou lá e falou que era bom Segunda Sem Carne, o prefeito adotou. E aí, o que que aconteceu? E virou notícia no mundo todo, TV do Japão, o governo apoiando a redução de carne. Aí, o Tobias me falou isso, ele disse, eu não consigo nem dormir mais, é tanto, é tanta entrevista isso, aquilo, pá, pá, pá. Eu disse, ah, é, é, já vou fazer aqui também. No dia seguinte, eu liguei pro doutor Eduardo Jorge, que era já nosso parceiro, da, né, desde, desde já, há mais tempo, em 2006, o congresso que a gente organizou aí em São Paulo, ele ajudou, foi na abertura, a gente tinha um relacionamento já bastante estreito com ele, falei pra ele, na hora ele topou. então nós fomos aqui no Brasil a segunda cidade a ter apoio governamental pra uma campanha de redução de carne, do consumo de carne. A gente, né, também, e como eu disse, lá era uma cidadezinha de 60 mil habitantes, eles fizeram uma cartilha, logo distribuíram pra todas as escolas da cidade, rapidinho. A gente, não, é, é, é uma coisa gigantesca, né, uma coisa gigantesca, mas a gente fez, lançamos lá no Parque Ibirapuera, e dois anos depois, é, já conseguimos introduzir, isso foi outro feito, que eu acho assim, ó, é conjunção planetária. Só tem essa explicação. Não só teve, a gente deu os passos certos, tinha referência, fizemos as audiências, fizemos tudo certinho, vamos dizer assim, mas tinham pessoas certas em departamentos certos, que a gente conseguiu ter acesso, e, e que toparam fazer. Talvez hoje, hoje, talvez hoje, a gente não conseguisse, é, porque não é, não é uma coisa muito fácil, né, porque são muitos, é, interesses em jogo. E, e a indústria da carne, é, assim, ela, ela, ela tá em cima, né, na mídia, não, não, não passa, na, em várias redes de televisão, era proibido falar em vegetarianismo, o termo vegetariano não podia ser dito, não podia ser dito. Isso a gente sabe de, 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 de primeira mão, né, não foi uma coisa que nos contaram, a gente sabe disso. Então, só que assim, né, gente, com o advento da internet, a gente quebrou o monopólio da informação, quebramos o monopólio da informação. Com isso, a gente começou, né, a falar, mostrar imagens também. Aqui, em 2004, a gente lançou o vídeo que a Nina, que eu até ajudei uma parte dela, ela veio pra cá, a gente foi na serra aqui, aquela coisa dos pintinhos, e, e, e dos, dos porcos, tudo foi feito aqui, na serra, que eu acompanhei a Nina Rosa. O vídeo, a carne é fraca, né? A carne é fraca, a fraca, foi lançada aqui em 2004. Ali também foi uma conjuntura muito importante que aconteceu no nosso movimento, e que, e que, assim, deu um, como eu digo, foi um boom, saiu todo mundo muito animado, começou a aparecer página, né, na internet, todo mundo viu a importância do veganismo ali. E, assim, ó, o vegetariano, né, sempre houve, mesmo no Brasil, sempre teve, mas, assim, você organizar essa comunidade é bem diferente. Então, nessas listas, né, eu, sem querer, né, sendo, eu fui, né, eu criei a Veg Brasil, foi a primeira lista de discussão sobre vegetarianismo em português no mundo, foi a primeira. Foi quando eu voltei da Califórnia. Lá eu conheci a internet também, virei vegana e conheci a internet. Tava, assim, numa salinha, um bolo de gente e um menino ali, bem, doutorzinho, dono do pedaço, poderoso, mostrando a internet. Aí, eu digo, ó, eu vou fazer isso aí. Aí, eu voltei e morava no Rio, eu, ninguém sabia fazer. Aí, eu fui lá na PUC, onde eu estudava tradução, e fiz um curso de HTML, pra poder fazer o site e as vistas. E aí, eu fiz. Então, a gente começou a aglutinar e todo mundo sabe, poder, assim, conhecimento é poder e um contingente de pessoas reunidas também é poder. Então, a gente começou a organizar a nossa comunidade pra ter poder pra gente reivindicar muitas coisas pra nós e disseminar conhecimentos, né, que possam fundamentar, a gente defender o vegetarianismo. Então, é isso que a gente tá dando continuidade com esse guia aí. E tem uma coisa bem interessante, né, que a gente vê, assim, que eu fui aprendendo com a Marlene esses anos todos, existe todo um conhecimento em saber quais são os passos que você vai dar pra poder amarrar tudo e fazer aquilo acontecer. Não é simplesmente chegar, eu vou colocar isso aqui em execução e vamos lá. Não, tem toda uma organização, ainda mais nesse meio político, tem que conhecer as instâncias todas, quem é a pessoa chave pra falar, pra conversar, isso é uma área muito difícil. Eu vejo, eu como médico, eu jamais saberia fazer uma coisa dessa, né, então tem toda uma parte de estudo que tá por trás disso também, né, nessa outra área que faz total diferença. então é o que a gente tá usando desse conhecimento também que a Marlene tem pra pegar esse material e poder chegar nos lugares, nos lugares que a gente já chegou. Tem que ter estratégia, tem que ter estratégia, não basta, assim, né, e também não dá pra a gente chegar, né, de uma forma agressiva, ou é bem complicado, né, mas, mas assim, é, sabendo, né, você mexer, a gente consegue muita coisa. E aí a SPB tá ajudando a gente muito, né, nesse processo, pra poder ter pernas aí pra conseguir entrar nos locais que a gente quer. Então, a gente tem essa parte também da comunicação, né, a SPB tem um departamento muito bom já de comunicação, então nos ajuda a montar todos esses materiais, né, pra divulgação do guia, né, porque a gente vai, vai, né, ficar divulgando. Agora a gente tá trabalhando na capitalização de pessoas que querem receber esse guia. Então, a pessoa que quer receber, tem uma página ali, ela se inscreve, dá o e-mail dela, assim que o guia sair, ela vai ser a primeira a receber. Então, é, e assim, a gente vai aos poucos, né, largando pílulas, como a gente diz, né, que, assim, pra atiçar a vontade das pessoas, né, lerem esse guia. E, então, é, é isso que a gente tem feito. essa live aqui, que também é pra isso, né, pra gente falar um pouquinho do guia, pra não ficar uma coisa árida lá, tá, ah, tá lá um livrão, quem que vai, né, ter coragem de ler um livrão de 500 páginas, mas a gente, né, vai, vai destrinchando esse conhecimento, mostrando partes importantes dele, isso tudo a gente vai fazer com videozinhos, com entrevistas, com pílulas que a gente vai largando, a gente vai facilitar o trabalho pra vocês. Inclusive, já, na hora de escrever, eu já pensei nisso, então, os nutrientes todos, tem uma introdução do capítulo, de cada nutriente, que é o resumo do nutriente, e ao final, as recomendações nutricionais todas, tá aí, viu? Então, pra quem tá corrido, vai poder ver a introdução e o final de cada capítulo, que já dá um amarrado de informações, e aí, lendo o capítulo inteiro, a gente tem, tem o corpo todo das informações, né, então, já fiz pensando nisso também. Bom. Então, eu não sei se a gente tem horário, quase uma hora, tem 10 minutos ainda, mas... Temos uns 10 minutinhos, se precisar, se alguém tiver dúvidas, né, onde se inscrever? A gente tem aí, a SPB já fez algumas publicações, a Eviu também, e aí tem a página, que a gente faz a captação, tá? Então, depois se você puder dar uma olhadinha no próprio site da SPB, no meu Instagram, no site, não, no Instagram da SPB, no meu Instagram também tem, no da Marli e da Eviu. Então, são locais que você vai encontrar o link de inscrição. Se colocar no link da... Se você colocar na... Se colocar nessas páginas, na minha, da Marli, da Eviu, da SPB, na Biu, tem ali o link, se você clicar, vai ter o direcionamento pra você ir pra essa página, pra fazer a inscrição. Pra se registrar, se inscrever, pra poder receber o link. Mas, claro, depois também, depois também, a qualquer momento, qualquer um pode se inscrever e baixar o guia. porque o guia vai ser disponível, o eletrônico. É claro que a gente, até sobre orientação de uma pessoa que está nos ajudando na diagramação, a gente vai pedir uma doação de quem puder ajudar. pras nossas organizações, não é pra nós pessoalmente, né? Pras nossas organizações, porque tudo isso custou muito dinheiro, né? Exige... A gente está doando, o Eric está doando esse trabalho, eu dou também o meu trabalho, mas tem profissionais envolvidos que recebem, tem custos, né, de diagramação, de impressão, tudo isso é muito caro. Então, a gente vai pedir quem puder pode ajudar. A nossa diagramadora está aqui assistindo também, né? Contribuindo de coração também. Então, a gente gosta de sugestões boas assim. Sim. Então, gente... A Cidinha está perguntando, né? Qual a diferença entre as pessoas da área de saúde e as que não são da área de saúde. É que é assim, Cidinha, esse material, da parte técnica, ele aprofunda bastante, tá? Então, ele vai vai ser uma linguagem que uma pessoa que não é da área de saúde vai ter dificuldade de entender, porque ele vai fundo mesmo. Claro que eu vou do básico, vou aprofundando, então a pessoa consegue seguir, mas tem um... Ele é parrudo, digamos assim. E a versão, para quem não é profissional de saúde, é uma versão onde essa linguagem foi adaptada para que a pessoa possa entender sem ter grandes conhecimentos de nutrição ou de medicina. Então, basicamente é isso. O conteúdo é o mesmo, só que daí muda o jeito de apresentar. Então, tem coisas, por exemplo, que quem não é da área de saúde não vai precisar saber detalhes do metabolismo, do cálcio, da vitamina B, não vai precisar. Então, a gente já coloca de um jeito que fique fácil para a pessoa seguir. é isso aí. O que mais vocês gostariam de perguntar? Tem alguma coisa que a gente pode esclarecer para vocês? A gente... Estamos na expectativa de ser igual um filho, né? Quando o filho vai nascer, assim, a gente fica... Então... E a gente está fazendo essa tradução, talvez seja uma das partes mais caras, né, Maril? Com uma entidade que só trabalha com artigos científicos para passar o material para outras línguas. Então, é um material que tem que estar... Como tem linguagem técnica, o inglês tem que estar muito bem feito. Então, a gente está com uma empresa que faz a tradução do inglês técnico. Então, a gente... A gente tem que ser perfeito nisso, né? A gente não pode, assim, apresentar lá fora, né? Um trabalho com o inglês, né? Macarrônico, uma coisa assim que a pessoa... Ler uma vírgula fora do lugar já bota tudo no lixo, entendeu? Então, a gente tem que ter redobrado o cuidado para fazer tudo certinho com apresentação muito boa, tudo, para que a pessoa, né? É... se anime, porque, né, gente? A gente não... Não pode se iludir, né? Como é que um trabalho dessa envergadura vem de um país periférico? Então, a gente tem que vencer essa... Esse preconceito até, essa resistência, melhor dizendo, e mostrar que a gente, sim, aqui no Brasil, a gente pode produzir um trabalho desse nível. mas daí a gente não pode pecar com uma apresentação desleixada, com uma tradução mal feita, então, a gente é muito ansioso de fazer um trabalho o mais perfeitamente possível com profissionais de saúde capacitados, gabaritados, para que a gente vença essas resistências e consiga, né, espalhar isso aí mundo afora. Essa é a nossa intenção. E respondendo a pergunta que algumas pessoas fizeram com relação à parte de crianças, gestantes, ainda não é foco desse material, esse material para adulto, mas está na lista, né, as crianças entrarem aí numa próxima publicação nossa. Então, que é um material que as pessoas pedem muito, né, porque tem muita informação equivocada aí sobre interpretações de estudos nessa área, Então, a princípio, é o próximo material a ser feito depois dessa. E a gente vai tratar sempre de fazer, de facilitar, né, a transmissão desse conhecimento, seja com conversas como essa, porque eu acho que ajuda, as pessoas a entender, não vem aquele livro que caiu do céu por descuido, é uma coisa humana também, exigiu muito de nós todos, então, eu acho que é um conhecimento que a gente e vale a pena a gente compartilhar e também o conteúdo que, né, assim, o conteúdo nutricional e tudo, a gente vai fazer, como eu disse, as pílulas, né, através da, né, desses materiais todos gráficos, videozinhos, é, vamos lançar mão de todos esses recursos, né, pra facilitar, facilitar a transmissão desse conhecimento. Em português, em inglês, o Eric aí já tá dobrando a língua, tendo aula todos os dias de inglês, olha só, o esforço que a gente precisa fazer pra poder, né, a gente, é, passar de graça esse conhecimento. E, então, depois também, né, a gente pretende fazer em outras línguas, claro que o Eric não vai precisar falar chinês, não, inglês tá bom, né? mas aí a gente vai dar outro jeito, né, e espanhol, que aqui toda América Latina fala espanhol, né, com exceção do Brasil e alguns pequenos países que falam inglês e tal, então, é, é, tem muito trabalho pela frente ainda, e assim que a gente conseguir, é, meio que abarcar o mundo, tá na hora de renovar, de fazer atualização, que aliás, a atualização também a gente pensa em fazer, ela, assim, permanentemente, na parte eletrônica, né, hoje em dia tem essa facilidade, claro que o livro impresso não, mas hoje em dia também existe recursos de fazer edições menores, né, se faz uma edição menor, já desova, como se diz, e já, já parte para uma nova edição, nova edição já atualizada, então, tudo isso a gente, né, vai estar sempre atento e tentando fazer o melhor possível. A gente deixou explícito ali no começo do guia, tá, que é um material de divulgação livre, pode ser replicado, copiado, colado, desde, claro, citada a fonte, não tirado do contexto, mas assim, vocês vão poder usar todas as imagens, tem vários, eu desenhei vários gráficos ali, mostrando as vias metabólicas, todas passo a passo desenhadas, então, tem bastante coisa ali que vocês vão poder utilizar, e, de forma, divulgação gratuita, então, é isso. E é uma coisa incrível que acontece com o trabalho quando a gente larga ele para o mundo, né, como o Eric disse, é um filho, né, não deixa de ser um filho, então, a gente larga ele para o mundo e ele vai para o mundo, então, eu escrevi lá em 92 um livrinho muito fininho, mas foi uma coisa impressionante, ele começou a circular, e assim, e aí, o que que acontece? Pessoas que você menos espera, aquelas é que vão ser transformadas e vão utilizar aquilo e vai servir, então, a gente gosta também quando a gente recebe um feedback, né, quando vocês participam aqui dizendo que, né, que foi bom, isso aí, né, lá em tal situação da minha vida, foi útil, não sei o que, é bom para a gente também porque é uma coisa, né, de troca mesmo, né, a gente dá, mas a gente recebe também, então, é muito legal, muito legal, e assim, eu acredito muito que ele vai circular, que ele vai ser adotado, né, e pesquisado, sobretudo por estudantes que vão pesquisar, vão fazer seus trabalhos, e aí o professor vai praticamente, se ele não quiser, tiver resistência, seja lá o que for, que a gente sabe que existe muitos mitos de resistência ao vegetarianismo, os alunos vão quebrar isso, vai, acaba que o professor é obrigado a ler, e assim vai, ou seja, o mundo abraça o trabalho, e o filho ganha o mundo, e o filho já não é nosso, apenas, ele é do mundo, então, e isso começa a acontecer mil coisas muito maravilhosas, e isso é uma gratificação que a gente recebe, né, porque a gente faz, é um trabalho solitário, árduo, quantas horas e horas a gente podia estar aqui, eu e Florianópolis, numa praia, pode ficar com inveja, mas a gente está aqui, né, na escrivaninha, na frente do computador, produzindo, tal, mas é a vida, né, se alguém não fizer isso, a coisa não sai, e são muitas horas de trabalho sentado, né, então, não sai assim, do céu, não cai do céu por descuido, é um esforço gigantesco, principalmente no caso, esse trabalho, o esforço maior, obviamente, que é do Eric ter escrito, né, ele precisou, seis a sete meses, muitas horas por dia, né, Eric, muitas horas por dia, só fazendo isso, e olha que o Eric é uma pessoa que eu, admiro demais, ele, ele tem uma facilidade enorme para escrever, ele senta e escreve, é assim que sai, ele não precisa ficar corrigindo, voltando, né, re, 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 como a maioria dos autores, né, é 1% de inspiração, e 99% de suor ali, o Eric, eu acho que é o contrário, eu já vi, assim, ele carrega, carregava um micro, um micro notebook, daqueles que pesavam 300 quilos, e, papapapapa, só via aquele barulhinho, e a casa pegando fogo, e ele, papapapa, ele produz, e produz, então, ainda bem que, né, tem o Eric aí, para a gente ter um material desse, valorizem, porque não é, não é, não é qualquer um que, não é qualquer país, não é qualquer, né, situação, que, não que outros não possam fazer, né, mas é que, é que reúne uma série de, necessidades para a gente conseguir ter um trabalho de peso como esse. Gente, a Mali falando agora, eu não pude deixar de lembrar, porque grande parte do trabalho que a Mali foi fazendo ao longo do tempo foi em São Paulo, inclusive em 2006, o Congresso Numerado América Latina. Então, a Mali vinha de Florianópolis dirigindo uma parática latina, não tinha nada condicionado, ela é lotada de coisa, pegando gente no caminho, coisa no caminho para ajudar. E ela ficava hospedando na minha casa. E ela dormia no escritório, ali no colchão, quase embaixo da mesa, e ia fazendo todo o trabalho. E eu lembro um dia que ela estava cheia de coisa, ela falou assim, nossa, eu estou tão cansada, mas tão cansada que eu preciso tirar uma férias de dois dias. Você imagina o que são dois dias, para muitas pessoas, é um final de semana, que é só um final de semana, você está chegando às férias, é como se as férias fossem dois dias que eu pudesse ficar sem fazer nada. É, mas outro dia você me disse, né? Puxa vida, eu precisava tirar dois dias. Para não fazer nada. Mas eu nunca tirei esses dois dias, você já tirou, Eric? Acho que não. Então, pois é. Ai, ai, quando a gente acha que vai tirar dois dias, surge mais três ou quatro demandas, e a gente vai atrás, né? Bom, mas o legal é que como tem propósito, a gente faz com carinho. Pode cansar, mas a gente faz sabendo que tem um bem maior, então isso é muito prazeroso, apesar de ter cuidado físico para não ir para o limite. Então, esse é o cuidado maior, né? Bom, acho que é isso, né, Malia? Uma questão mais, alguém... É, que já deu uma horinha aqui. Então, eu vou deixar essa live salva. E daí, para quem não se inscreveu ainda, pode entrar no Insta da SBB, da União Vegetarista Internacional, da Malia, do meu. Lá ali na bio tem um link para você poder se inscrever, tá? E para quem quiser ser um multiplicador, quiser colocar o link na própria bio também, para as pessoas que seguem vocês chegarem na nossa página também, fiquem à vontade. É importante, compartilhem, ajudem a distribuir esse material. Beleza. Bom, é isso aí. Então tá. Obrigado, gente. Obrigado, Mali. Então, a gente... Eu que agradeço aí a oportunidade e um abração a todos aí. Abraço, boa noite. Aguardem, aguardem. Chega. Chega.